Muito bom dia a todos, começo por agradecer à Câmara Municipal da Barquinha e à organização desta conferência o convite que me endereçaram para a participação neste evento. Ora bem, eu escolhi como tema para esta comunicação a Fundação da Ordem do Templo à Luz da Documentação com Eva. E escolhi abordar este tema da Fundação da Ordem do Templo precisamente porque muito poucos o fazem. Ou seja, quando se fala na origem da Ordem do Templo, são muitas vezes referidos aspectos que são dados como certos, mas que pouco fundamento tem à luz daquilo que é possível saber em função da documentação cueva, ou seja, da documentação da própria época. Estes aspectos acabam por cristalizar como mitos, servem de suporte a uma série de teorias, elas próprias depois dão origem a muitos desenvolvimentos literários, mas que, porque não podendo ser verificados, acabam de alguma maneira por se tornar fantasiosos. E por isso eu creio que é preciso desde logo ter em conta que o estudo dos primeiros tempos da Ordem do Templo é um exercício muito delicado, na medida em que a documentação cueva, ou seja, a documentação da própria época existente, é muito escassa e diz-nos muito pouco para se saber com rigor como tudo se passou. Desde logo, daquele tempo, sobraram apenas algumas crónicas, e destas poucas crónicas é possível retirar alguns elementos, mas muitas vezes só por cruzamento com outras fontes, fontes como artes de concílios, cartas de doação, a própria regra primitiva da Ordem do Templo, só por cruzamento de todas estas fontes é que é possível chegar a algumas conclusões acerca daquilo que foi o início da Ordem do Templo. Ora bem, o que é que temos como vox popli, ou seja, como aquilo que é comum ouvir referir, como aspectos certos relativos ao nascimento da Ordem do Templo? Bom, diz-se que a Ordem do Templo nasceu em 1118 em Jerusalém, que foi criada por nove cavaleiros liderados por um personagem chamado Hugo de Paiã, que foi a primeira ordem militar, que usavam um manto branco com uma cruzpátia vermelha sobre o ombro esquerdo, que professavam três votos, o voto de pobreza, o voto de obediência, o voto de castidade, que tinham como objetivo proteger os peregrinos na Terra Santa, que residiram nas ruínas do Templo de Salomão, onde se diz poderem ter encontrado alguns achados misteriosos. Diz-se também que o seu mentor foi Bernardo de Claraval, alguma literatura refere-se mesmo a ele como fundador da Ordem do Templo. Diz-se que foram oficializados no concílio de Terroir em 1128 e que foi o próprio Bernardo de Claraval quem lhes deu a regra neste concílio. E por último, um aspecto que surge também muitas vezes afirmado, é que tinham como lema Deus vulto, que significa basicamente Deus quer. Muito bem, vamos tentar perceber então quais destes aspectos são efetivamente verdadeiros e quais aqueles que são mitos, tentando fazer uma viagem pela documentação possível. Bom, em primeiro lugar é preciso dizer que a maior parte da informação que chegou até aos dias de hoje foi escrita por personagens como Guilhombe de Tiro, também conhecido por Vilelmus Tirensis em latim, ou Vilelmiti Rancis em francês, através das suas crónicas, Vilelmiti Rancis Arquia Pescopi Chronicon. Esta informação foi depois trabalhada e deixada por escrito por personagens como Jacques de Vitry e Mathieu Paris. É preciso dizer que nenhum dos dois personagens, quer Guilhombe de Tiro, quer Jacques de Vitry, foi contemporâneo dos acontecimentos que relataram em relação à fundação da Ordem do Templo. Guilhombe de Tiro escreveu cerca de 70 anos depois dos acontecimentos e Jacques de Vitry escreveu 100 anos depois dos acontecimentos, o que naturalmente faz com que todos estes relatos sejam relatos indiretos e por isso difíceis de verificar. Ora bem, Guilhombe de Tiro foi um arcebispo da antiga cidade fenícia de Tiro. Tiro era um importante porto mercantil localizado no território do Líbano, naquilo que hoje é chamado de Sur, e acredita-se que foi a partir deste porto que, por exemplo, foram feitas as primeiras navegações no Mediterrâneo. Foi Guilhombe de Tiro quem escreveu as primeiras crónicas da Terra Santa, embora o seu nascimento tenha já ocorrido após a primeira cruzada. E note-se que Guilhombe de Tiro nasceu em 1130. Ele foi inicialmente educado em Jerusalém, recebeu a instrução na Europa antes de voltar a regressar à Terra Santa para prosseguir o seu percurso eclesiástico, e portanto, não tendo presenciado pessoalmente os acontecimentos que antecederam a criação da Ordem do Templo, porque basicamente nasceu depois, admite-se, porém, que tenha privado com pessoas que tenham presenciado esses acontecimentos. As suas crónicas de um reino latino do Oriente são crónicas em 23 volumes que não foram acabadas, porque ele, entretanto, morre por volta da data provável de 1185, e, portanto, é lícito concluir que os acontecimentos que são relatados nestas crónicas sobre o início da Ordem do Templo distam efetivamente cerca de 70 anos daquilo que foi o momento em que Guilhombe de Tiro efetivamente os escreveu. E, portanto, baseiam-se necessariamente numa tradição oral que ele recebeu, mas também podemos afirmar com toda a certeza que aquilo que ele relatou nestas crónicas foi seguramente influenciado pela forma como ele exalta esses acontecimentos, ou seja, as crónicas de Guilhombe de Tiro são um panegírico daquela época e, portanto, todo o seu relato é feito em tom de exaltação. As crónicas de Guilhombe de Tiro tinham o nome em latim de Historia Herum in Partibus Transmarini Gestarm, havendo traduções francesas com o nome de Histoire d'Otremere, ou seja, Histórias do Ultramar, e traduções inglesas com o nome History of Deeds Done Beyond the Sea, ou seja, Histórias de Feitos Realizados para Além do Mar. Quanto a Jacques de Vitry, ele herda uma parte substancial da obra de Guilhombe de Tiro. Jacques de Vitry é um teólogo, é cronista, é um cardeal francês que se vem a tornar bispo de Acre e também outro personagem chamado Mathieu Paris, um monge meditino inglês, historiador e iluminista, acaba por trabalhar sobre a ordem, sobre a obra de Guilhombe de Tiro. É Jacques de Vitry quem, através da sua obra História Oriental e Zeroslimitana, deixa os relatos mais pormenorizados sobre o surgimento da ordem do tempo. Sabe-se que Jacques de Vitry era muito próximo dos templários da época, da época em que ele viveu, não da época original, e, portanto, admite-se que tenha sido deles que Jacques de Vitry recebeu uma parte substancial desta tradição oral. E, portanto, foi a partir destas duas obras, basicamente, bem como de outros códices manuscritos e documentos que foram encontrados em várias comendas, que investigadores franceses, ingleses e italianos basearam a reconstituição daquilo que se acredita ser a História Templária Original. Para concluir sobre a veracidade de ambas as versões, é preciso ter em consideração que todos estes testemunhos são indiretos, são obtidos a partir de uma tradição oral de testemunhos que são passados ao longo do tempo com todo o risco de distorções ou erros de transcrição e interpretação que podem ser voluntários ou não. E, portanto, daqui se infere que, se as próprias crónicas que resultam daquele tempo são elas próprias, indiretas e obtidas a partir da tradição oral, então todos os relatos que se possam fazer hoje em dia, que não se baseiem daquilo que é possível concluir a partir destas crónicas, enfermam naturalmente de uma grande dificuldade de verificação. Bom, a verdade é que Guilhombe de Tiro é muito vago naquilo que escreve sobre a Ordem do Templo, ao passo que Jacques de Vitry é um bocadinho mais preciso, mas se as crónicas do primeiro são escritas pelo menos 70 anos depois dos acontecimentos, já as do segundo distam, ainda mais distam cerca de 100 anos dos acontecimentos originais. E, portanto, todas as interpretações que possam ser feitas sobre a fundação da Ordem do Templo, que possam incluir relatos não verificados, como, por exemplo, todas as teorias sobre potenciais motivações misteriosas, têm de ser recebidas com extremo cuidado, uma vez que, se não foram obtidas a partir de uma tradição oral que tenha uma veracidade absolutamente insuspeita, correm naturalmente o risco de ser pura fantasia. Muito bem, vamos ver então agora quais é que são efetivamente os textos que nos chegaram através das crónicas. A crónica de Guilhombe de Tiro diz-nos basicamente isto sobre os templários. No mesmo ano da coroação de Balduino II como rei de Jusalém, certos nobres e cavaleiros, cheios de devoção, religiosos e tementes a Deus, fizeram voto de viver em castidade, obediência e pobreza perpétua, pondo-se nas mãos do Senhor Patriarca ao serviço de Cristo como canónicos regulares. Entre eles, os primeiros e mais importantes eram Hugo de Payan e Godefroy de Santo Homé. Como eles não tinham a igreja nem lugar para viver, o rei cedeu-lhes temporariamente um lugar onde puderam viver no seu palácio, na parte inferior do templo do Senhor, a sua. Sob certas condições, os canónicos do templo do Senhor concederam-lhes um terreno que possuíam perto desse lugar para que servisse a ordem. Além disso, o Senhor Rei e seus nobres, assim como o Senhor Patriarca e seus parlados, deram-lhes certos benefícios de suas próprias propriedades com caráter vitalício ou temporário para que pudessem alimentar-se e vestir-se. O primeiro compromisso dos votos prescrito pelo Senhor Patriarca e pelos outros bispos para a remissão dos seus pecados era que eles deviam proteger as rotas e vias, como pudessem, das emboscadas dos ladrões e outros atacantes, em particular, para a segurança dos peregrinos. Este é o texto que resulta da crónica de Guilhombe de Tiro, que, como podemos ver, é necessariamente um texto extremamente escasso. Bom, as crónicas de Jacques de Vitry dizem um pouco mais, embora, como vimos, já há algum tempo depois, e dizem-nos o seguinte, alguns cavaleiros, amados por Deus e ordenados para o seu serviço, renunciaram ao mundo e consagraram-se a Cristo mediante votos solenes pronunciados perante o Patriarca de Jerusalém, comprometeram-se a defender os peregrinos dos bandidos e ladrões, a proteger os caminhos e a constituir a cavalaria do soberano rei. Praticavam a pobreza, a castidade e a obediência segundo a regra dos cómodos regulares. Os seus chefes eram dois homens veneráveis, Hugo de Paiã e João Forrado de Santo Homero. No início, não eram mais do que nove que tomaram uma decisão tão santa e durante nove anos serviram com vestes seculares e cobriram-se com aquilo que os fiéis lhes deram como esmola. O rei e os seus cavaleiros e o senhor Patriarca encheram-se de compaixão por esses nobres homens que tudo haviam abandonado por Cristo e deram-lhes algumas propriedades e benefícios para proverem as suas necessidades e pelas almas dos doadores. E porque não tinham igreja nem lugar para morar, o rei os alojou no seu palácio próximo do templo do Senhor. O abade e os cómodos regulares do templo deram-lhes para as necessidades do seu serviço um terreno que não ficava distante do palácio e por esta razão se lhe chamou mais tarde templário. No ano da graça de 1128 depois de terem ficado nove anos no palácio vivendo todos juntos em santa pobreza de acordo com a sua profissão receberam uma regra por intervenção do Papa Honório e de Estevão Patriarca de Jusalém e foi-lhes atribuído um hábito branco. Isso foi feito no concílio realizado em Troá sob a presidência do Senhor Bispo de Albano legado apostólico e na presença dos arcebispos de Raim e Sã dos abados de Sistere e de muitos outros parlados. Mais tarde no templo do Papa Eugênio puseram a Cruz Vermelha nos seus hábitos usando o branco como emblema de inocência e o vermelho pelo martírio. E isto é aquilo que nos foi deixado por Jacques de Vitry nas suas crónicas. Muito bem. A partir daqui o que é que podemos concluir? Bom, segundo as crónicas conseguimos perceber que os acontecimentos que marcam o surgimento da Ordem do Templo apontam para uma primeira manifestação ao mundo efetivamente por volta do ano de 1118. desde logo e é preciso perceber que 1118 é grosso modo cerca de 20 anos depois da conquista de Jerusalém na primeira cruzada que como se sabe ocorreu em 1099. Esta conclusão de uma primeira manifestação em 1118 é retirada de uma passagem das crónicas de Guilhombe de Tiro que associa o surgimento da Ordem do Templo à coroação do rei Balduínos II de Jerusalém que se sabe ocorreu em 14 de abril de 1118. Esta passagem também é relevante para conhecer a identidade de dois dos seus fundadores tal como o tipo de devoção que demonstravam e até o local onde se relato de Guilhombe de Tiro não surge ainda nenhuma menção ao número dos cavaleiros fundadores. A menção ao número de cavaleiros fundadores designadamente ao número 9 tal como outros pormenores surge no segundo relato no relato de Jacques de Vitry. É curioso verificar por exemplo que naqueles primeiros anos eles são descritos como utilizando as vestes que possuíam e que recolhiam de esmola e de caridade depois vieram a receber na altura em que lhes é atribuída uma regra mantos brancos e só mais tarde é que a utilização da famosa cruzpátia vermelha sobre o hábito branco vem a ocorrer sendo referido que tal ocorre durante o pontificado do Papa Eugénio III que note-se ocorre de 1145 a 1153 ou seja só algum tempo depois é que efetivamente se pode falar de templários cobertos de mantos brancos com uma cruzpátia vermelha sobre o ombro esquerdo bom as crónicas falam-nos também como vimos de uma primeira filiação e no próprio relato Guilhomo de Tiro podemos retirar a menção aos votos dos cavaleiros fundadores mas referido como votos enquanto canónicos regulares e portanto é possível saber que esta primeira filiação de que nos fala as crónicas foi junto da ordem do Santo Sepulcro cujos cónigos eram regrantes de Santo Agostinho e eles sim utilizavam uma cruz patriarcal vermelha de duplo braço sobre o seu hábito branco esta é a ordem dos canónicos do templo do senhor a que se refere o texto de Guilhomo de Tiro sobre a ordem do Santo Sepulcro sabe-se que entre 1099 e 1070 e 2020 a altura em que se dá o concílio de Nablus um grande número de cavaleiros originários de diversos lugares na Europa rumaram em direção a Jerusalém e professaram votos perante o Santo Sepulcro este importante concílio responde na altura a um terrível massacre de peregrinos que havia ocorrido junto do Rio Jordão mais uma vez o apelo da defesa da cristandade contra o inimigo infiel e esses nobres cavaleiros ficam assim associados à congregação do Santo Sepulcro na qualidade de leigos uma vez que apesar dos votos professados eles não podiam ainda naquela altura abraçar a vida monástica em virtude do seu passado bélico como militares como guerreiros a ordem do Santo Sepulcro é preciso perceber que é instalada em Jerusalém em 1103 ela é instalada inicialmente com um capítulo de 20 cónogos é instalada por Gudo Fredo de Boium e vem a juntar-se um conjunto de cónogos de rito grego que havia sido instituído na Basílica de Anastásio pelos imperadores bizantinos alguns séculos antes e que ainda residiam do local aliás mesmo durante a fase mais dura da presença islâmica estes cónogos de rito bizantino nunca haviam abandonado o local e haviam inclusive continuado oficiar o culto segundo a liturgia bizantina o capítulo latino era formado por membros regulares os designados frates viviam em comunidade sob a regra de Santo Agostinho mas também admitia membros laicos e seculares que eram designados de confrates ou seja a Ordem do Santo Sepulcro admitia tanto membros cónogos membros regulares como membros laicos e seculares que portanto não professavam e isto é muito importante para se perceber o primeiro movimento que leva depois à origem da Ordem do Tempo A Ordem do Santo Sepulcro é criada com o objetivo de fornecer proteção à Igreja do Santo Sepulcro bem como outros lugares santos de Jusalém e para tal contava com a ação armada de uma série de cavaleiros que a integravam como membros laicos sendo que a sua armação nesta Ordem era uma prerrogativa especial do rei de Jusalém e do seu patriarca e era feita através de um vínculo meramente jurídico ou seja estes cavaleiros eram membros laicos da Ordem do Santo Sepulcro não eram cavaleiros professos e o seu vínculo era meramente jurídico através do capítulo de Jusalém a Ordem do Santo Sepulcro agregava assim tanto monges como cavaleiros e portanto é perfeitamente compreensível esta associação inicial que é procurada pelos cavaleiros fundadores da Ordem do Templo recordemos que são indivíduos que tendo praticado a guerra sendo armados cavaleiros procuravam uma vida monástica é preciso dizer contudo que a Ordem do Santo Sepulcro não possuía a dupla natureza de cavaleiro monge que vem depois a marcar a existência da Ordem do Templo pois os seus cavaleiros naturalmente professavam os votos previstos na regra de Santo Agostinho mas não podiam abraçar a vida monástica canónica através de uma ordenação isso não lhes era permitido precisamente porque eles tinham um passado bélico aliás isto é aliás a razão que fez com que a Ordem do Santo Sepulcro não sendo uma Ordem de Cavalaria tenha participado ativamente em diversas ações militares de acordo com numerosas investigações ela era efetivamente participada por membros leigos que eram realmente cavaleiros com votos professados e que arrastavam atrás de si toda a sua capacidade militar tendo por isso participado em diversas ações militares e em diversas campanhas eles ficaram registados para a história como Militis Sancti Sepulcri a partir após a terceira cruzada e depois de perdido o capítulo de Jerusalém como sabemos na terceira cruzada Jerusalém é novamente perdida pela cristandade que não mais a volta a retomar então a Ordem do Santo Sepulcro encontra-se fragmentada por diversas regiões tendo elas todas sido agregadas no século XIX debaixo de uma Ordem Aristocrática que ainda hoje existe chamada Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém é aliás esta Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém em conjunto com a Ordem de Malta uma das duas únicas ordens que hoje ainda é reconhecida oficialmente pelo Vaticano muito bem falando agora sobre os cavaleiros fundadores e a partir daquela leitura que fizemos das crónicas perceber o que é que pode ser dito sobre eles bom do texto de Guilhame de Tiro resulta claro quem foram dois dos seus fundadores é dito explicitamente que um deles o seu líder era Hugo de Payan e o outro Godefroy de Santo Homero a identidade de outros cavaleiros fundadores é retirada de cruzamento com outros documentos designadamente o próprio prólogo da regra da ordem do templo onde são citados mais dois cavaleiros um cavaleiro designado por André e outro cavaleiro designado por Gondomar ou Gondemer existe depois uma carta enviada pelo rei Balduino II a Bernardo Claraval onde para além destes cavaleiros são também citados pelo menos outros três cavaleiros ou seja há pelo menos sete cavaleiros cuja identidade é perfeitamente conhecida sobre Hugo de Payan Hugo de Payan era um nobre vassalo do conde de Champagne Hugo de Terrois enquanto Godefroy de Santo Homero era Flamengo e vinha da Flandes Hugo de Terrois o próprio conde de Champagne foi um poderoso senhor feudal que parte para Jerusalém em 1114 de acordo com uma crónica de um patriarca jacobita Miguel o sírio e que se sabe que leva consigo um séquito de cerca de 30 vassalos que são nobres cavaleiros provenientes da Vergonha e de Flandre com o intuito de se virem a colocar ao serviço do reino latino de Jerusalém eles decidem tornar-se monges e professar votos perante o Santo Dias na Terra Santa porém possuídores de vastas riquezas são casados têm descendência eles não podem ser aceitos como monjas apenas podem ser aceitos como laicos acredita-se que Hugo de Payan e Godofoade de Santo Homero fizessem originalmente parte deste grupo de cavaleiros que acompanhou Hugo de Champagne sendo plausível que também os restantes porventura estivessem na sua companhia atenção atenção que existem registros e crónicas posteriores que referem Hugo de Payan com o nome de Paganenses Pains Pains Paun Pains e até Pais e este aspecto tem levado a um conjunto muito diverso de estudos de possíveis origens de Hugo de Payan de outros locais da Europa que não a vergonha a verdade é que Guilhombe de Tiro refere-se a ele como o de Payan de L'Etreuat na vergonha portanto o Hugo de Payan acredita-se terá nascido por volta de 1080 em Payan que fica um quilómetro de Trois era senhor de Montigny era oficial da casa de Champagne isso é testado pelo facto de a sua assinatura surgir em dois registros importantes do condado de Trois e terá sido parente de Bernardo de Claraval pelo lado da mãe que se referia a ele frequentemente por escrito como caríssimos meu Hugo a identidade normalmente aceite dos nove cavaleiros é assim a seguinte para além de Hugo de Payan e Godrefouat de Santomé existe ainda André de Montbar também da Borgonha Payan de Mondidier a Chambô de Santamã ou Saint-Aignan estes dois últimos originários da Flandre Jofois de Bissol originário do Languedoc e este Gondemère cuja origem é aceite por diversos historiadores como podendo ser portugalense estes são os sete nomes que são considerados absolutamente incontestáveis retirados a partir do cruzamento das fontes depois surge o nome de um personagem chamado Hugo Rigaud ou Ribaud proveniente do Languedoc é apontado por vários atores e depois finalmente o nono cavaleiro seria um outro cujo nome nunca foi confirmado com toda a precisão sendo que alguns autores apontam Roral outros Rossal muitos deles apontam Rolan e existe até uma corrente que aponta o seu nome como podendo ser Arnold que é se repararmos um anagrama de Rolan ou seja uma palavra que se consegue com as mesmas letras bom falámos de Hugo de Champagne é preciso perceber bem qual é que foi o papel de Hugo de Champagne na fundação da Ordem do Templo existem autores muitos autores que apontam uma ligação inequívoca de Hugo de Champagne à fundação da Ordem sendo certo que e vamos ver porque Hugo de Champagne em 1125 já era considerado como um dos membros da Ordem do Templo portanto já teria ingressado na Ordem e professado votos bom tudo isto porque sabemos que pelo menos dois deles eram seus vassalos sem nenhuma sombra dúvida Hugo de Payan e André de Mombar sendo possível e até muito provável que todos estivessem sentado na sua companhia quando ele em 1114 se fixa em Jerusalém junto da Ordem do Santo Sepulcro é frequente considerar por esta razão que Hugo de Champagne pudesse por ventura ter sido inclusivamente o verdadeiro mentor da criação da Ordem do Templo o que é certo é que Bernardo de Claraval lhe escreve uma carta felicitando-o pela entrada na Ordem do Templo e por se ter convertido num pobre Cavaleiro de Cristo e a carta de Claraval diz se pela graça de Deus te fizeste Conde Cavaleiro e de rico pobre felicitamos-nos pelo teu progresso dado que é justo e glorificamos a Deus em ti sabendo que isto é uma mutação à mão direita do Senhor quanto ao resto confesso que não suportamos com paciência sermos privados da tua alegre presença por não sei qual a justiça de Deus a menos que de tempos a tempos mereçamos ver-te se tal for possível o que desejamos mais que todas as coisas isto é um trecho do texto da carta que Bernardo de Claraval escreve a Hugo de Champagne note-se que Bernardo de Claraval é um protegido de Hugo de Champagne aliás é de Hugo de Champagne que ele recebe os terrenos onde vem depois a edificar o mosteiro de Claraval em 1115 e sabemos também que Bernardo de Claraval é sobrinho direto pela via da mãe de um dos cavaleiros fundadores André de Montbar ora bem Hugo de Champagne já havia estado na Terra Santa em 1104 ele regressa em 1108 da mesma forma tendo partido de novo em 1114 estava portanto de volta à Europa em 1115 que é a altura em que faz a doação de Clair Rebaud a Bernardo de Claraval antes de se fixar definitivamente em Jerusalém até à sua morte em 1126 e portanto Hugo de Champagne fez efetivamente várias viagens a Jerusalém viajou frequentemente entre a Europa e Jerusalém já no final da sua vida e levou com ele nestes movimentos nobres cavaleiros que se apresentaram ante o Santo Sepulcro com a intenção de vir a obter regra existem registros da escrita de uma carta do Hugo de Champagne ao Bispo de Chatre solicitando a profissão de votos como o Cavaleiro de Cristo tendo-lhe contudo tal vir a ser recusado desde logo porque a sua entrada na vida monástica só seria possível com o voto de castidade e a sua mulher teria que ingressar num convento algo que ela não aceitou Hugo de Champagne conhecia a infidelidade da sua mulher que aliás acabou por repudiar e duvidava até da paternidade do seu filho que depois acabou por deserdar e por essa razão ele efetivamente não foi autorizado a professar os votos que pretendia os votos que professa perante a ordem de Santo Sepulcro como leigo como membro leito com frates não eram para ele suficiente mas não havia forma de sanar esta impossibilidade de ser aceito como conno regular e portanto algumas correntes apontam para esta necessidade que Hugo de Champagne tem junto com a sua proximidade com Bernardo Paraval como a verdadeira motivação ou até inspiração para a criação de uma nova forma de organização que permitisse a dupla natureza do monge e do cavaleiro e que como sabemos se viria depois a materializar na ordem do templo se assim fosse e considerando a sua forte influência sobre alguns se não mesmo todos os cavaleiros fundadores bem como o próprio Bernardo de Claraval Hugo de Champagne poderia efetivamente ter sido o possível mentor da ordem do templo é geralmente aceito que Hugo de Champagne terá morrido na Palestina em 1126 existem diversos registros que atestam também ter havido outros cavaleiros a associar-se aos fundadores em datas próximas do início como por exemplo o caso do conde Fulc de Anjou que vem a ser o futuro rei de Jerusalém e que sabemos que em 1120 viveu durante algum tempo junto dos cavaleiros fundadores e portanto é fácil de admitir que entre a fundação da ordem do templo esta tal primeira manifestação no ano de 1118 e o momento em que é considerado que a ordem é oficializada em 1128 no concílio de Terroir os cavaleiros nestes 10 anos poderiam ser já mais de 9 e esta conclusão pode vir a ser comprovada em cartas por exemplo de Bernard que é bispo de Nazaré citando um templário chamado Robert em 1125 bem como algumas atas de doações de terrenos por exemplo cartas de doação conhecidas em 1126 citando templários com nomes como Juan Tibor e até Pedro ou Petros bom a verdade é que se não é possível demonstrar com toda a certeza que no início eram apenas 9 cavaleiros como vimos isso não é possível garantir embora a crónica de Jacques de Itripa aí aponte é possível demonstrar que à data do concílio de Terroir eles seriam já seguramente em número superior a que se deveriam naturalmente juntar os seus próprios escudeiros os seus sargentos os seus soldados os seus serventos ou sejam a capacidade que eles próprios movimentaram Ora bem é interessante perceber que existem ligações apontadas em alguma tradição de alguns cavaleiros fundadores ao condado portugalense diga-se em abonda verdade que estas ligações emanam de uma forte tradição oral mas que não existem registros concretos que sustentem esta associação bom aquela que é normalmente mais aceita refere-se ao cavaleiro de nome Gondomar esta tradição é uma tradição portuguesa aponta para um nobre portugalense que seria conde da Panhalva local que hoje se conhece como Castelo de Penalva na freguesia do Conselho de Penalva do Castelo no distrito de Viseu é sabido que este nobre cavaleiro esteve em Jerusalém é sabido que de lá terá trazido algumas relíquias cuja guarda lhe foi confiada pela ordem do Santo Sepulcro e a tradição refere que este nobre era frequentemente designado como conde Omar ou seja conde Omar expressão que no galaico português arcaico facilmente generaria como podemos perceber com facilidade em Gondomar resultando assim no nome afrancesado do cavaleiro Gondomar também existe uma versão que decorre da tradição oral portuguesa que associa o cavaleiro de nome menos preciso o tal Roland ou Arnaud a um nobre francês filho de mãe portugalense chamado Petrus Arnaldos no latim ou Pedro Arnaldo que pode muito bem ser inclusive o cavaleiro de nome Pedro ou Petrus referido na tal carta de doação de terrenos de 1126 este cavaleiro estava inequivocamente presente no condado portugalense após o Conselho de Lutrois em 1128 que é já agora o ano em que se dá a batalha de São Mamed que é considerada a primeira tarde portuguesa existem registros da presença deste Petrus Arnaldos tal como se sabe que Pedro Arnaldo foi inclusive o quinto mestre da nona província da ordem do templo que era a unidade administrativa sediada em Portugal e que incluía inicialmente também os reinos de Leão e Castela e Aragão é ele que precede Gualdin Pais no mestrado da ordem em Portugal tendo morrido já com a idade algo avançada no assalto ao Cácer do Sal em 1158 em plena muralha durante a tentativa de conquista falhada desta praça fortificada neste ano avançando agora para o tema da primeira localização e o templo de Salomão bom é preciso perceber que após a tomada de Jusalém em 1099 o seu primeiro rei que foi Godofredo Boion mandou reparar as muralhas e as diversas igrejas e lugares santos da cristandade entre outras dedicou uma atenção especial à igreja do Santo Sepulcro Santa Maria Latina Santa Madalena e São João Batista também mandou reparar a mesquita de Alaxa conhecida por Cúpula do Rochedo que foi erigida sobre o monte do templo no final do século VII junto de uma pequena mesquita já pré-existente chamada mesquita de Omar Alaxa significa mesquita distante faz referência a uma viagem noturna realizada pelo profeta Maomé a partir de Meca de acordo com uma passagem do Alcorão a tradição islâmica refere a Cúpula do Rochedo sobre a qual é erigida como aquela a partir do qual o profeta se leva aos céus a tradição cristã acredita que sob este monte residem as ruínas do antigo templo de Salomão a mesquita de Alaxa serviu de residência ao rei Balduíno I que sucedeu a Godofredo Boiom antes de Balduíno II ter designado algumas cavas que poderiam ser estrebearias como o espaço a entregar ao grupo inicial do de de Paiã de Guilhome de Tiro que refere um lugar onde puderam viver no seu palácio na parte inferior do templo do senhor azul ao local atribuído por Balduíno II chamaram os primeiros templários caserna de São João e também é referido que para que este conjunto de cavaleiros se fixasse neste espaço terá sido necessário desalojar de lá cónigos do santo sepulcro que lá viviam antes deles este espaço conhecido então como as estrebarias de Salmão era um espaço descrito como muito vasto existe inclusive um relato de um cruzado alemão chamado Johann de Würzburg que refere que as cavas eram tão imensas que podiam alojar mais de mil camelos e quinze centenas de cavalos bom a verdade é que as razões que levaram a atribuição de um espaço tão grande apenas nove cavaleiros não são conhecidas ainda para mais à custa do desalojamento de cónigos do santo sepulcro e este facto tem levado ao longo dos séculos a muita especulação e muitas teorias sobre o real interesse dos templários fundadores neste espaço nestas ruínas serviria apenas para alojamento ou procuravam eles algo misterioso como muitas teorias dizem realizando nesse espaço buscas discretas explicando porque é que ficaram durante tanto tempo por lá bom a verdade é que tudo o que se possa escrever sobre este assunto é mera especulação não suportada por qualquer tipo de documentação feed digna o mesmo em relação às motivações conhecidas a primeira missão conhecida da ordem do templo é conhecida precisamente a partir das crónicas de Guilhombe de Tiro e de Jacques Vitry que diz muito explicitamente proteger as rotas e vias como pudessem das emboscadas dos ladrões e outros atacantes em particular para segurança dos peregrinos note-se que de acordo com ambas as crónicas esta missão não parece ter sido uma missão declarada pelos cavaleiros fundadores da ordem do templo ela foi sim uma contrapartida exigida pelo patriarca de Jerusalém pela concessão dos benefícios que lhes havia sido feito pelo rei Balduíno II e portanto a proteção das rotas de peregrinação não é uma digamos uma espécie de uma cobertura apresentada pelos templários para depois de forma oculta estarem a realizar outras buscas mais secretas ela é sim atribuída pelo próprio patriarca de Jerusalém como contrapartida pelos benefícios que receberam é preciso dizer que após a primeira cruzada e uma vez constituído os estados latinos do Oriente a maioria dos exércitos cruzados regressou à Europa e portanto não havia meios suficientes no terreno para patrulhar todo o território da Terra Santa as cidades estavam bem defendidas mas o território em geral fora destas permanecia sob o domínio sob domínio e controlo muçulmano e portanto eram frequentes assaltos a caravanas de peregrinos sendo que muitos eram mesmo depois aprisionados e vendidos como escravos algumas pequenas cidades não tinham inclusive guarnições suficientes para a sua própria defesa sendo que em muitas situações eram inclusive montados bloqueios económicos privando-as de abastecimentos havia uma rota em particular que ligava Jaffa a Jerusalém e que era frequentemente alvo de escaramuças e incursões feitas pelos egípcios a partir de Ascalon que causava grande insegurança aos peregrinos que só podiam circular se viessem em grandes e bem armadas caravanas e portanto esta motivação que é atribuída à ordem do templo na sua origem parece ser plausível à luz das necessidades sentidas na época pelo soberano de Jerusalém e pelo seu patriarca e portanto esta nova irmandade fundada por Hugo de Peiã podia mostrar-se extremamente útil caso pudesse conservar o cunho de milícia independente sujeita apenas à igreja não deixa de ser um facto apesar disto que mesmo admitindo que cada um dos poucos cavaleiros pertencentes à ordem nestes primeiros tempos arrastasse consigo um conjunto apreciável de escudeiros e sargentos de armas que eram o seu próprio contingente é fácil de admitir que os recursos seriam necessariamente poucos seriam necessariamente escassos para tamanha missão mesmo acreditando-se em alguns relatos que mencionam a necessidade de guarda do desfiladeiro de Antelite que é situado entre Cesareia e Caifa tudo isto seria seguramente uma tarefa bastante difícil de executar para um número tão reduzido de cavaleiros que ainda para mais estava sediado em Jerusalém bom após estes primeiros anos passados em Jerusalém Hugo de Payam regressa à Europa em 1127 ele vem na companhia de um número indeterminado de cavaleiros fundadores não sabemos ao certo quem foram quantos e quem vieram com ele no seu percurso até França faz uma paragem no Vaticano onde terá rugado apoio junto do Papa Honório II e durante os três anos seguintes estes cavaleiros viajam por toda a Europa sabe-se que Hugo de Payam permaneceu algum tempo na Borgonha não muito tempo tendo-se deslocado até em Ju tendo estado no Maine onde contactou com o Conde Falk V com quem mantinha boas relações todas estas presenças estão bem documentadas terá seguido depois para a Normandia de onde com o patrocínio do rei Henrique I se deslocou a Inglaterra e à Escócia tendo por lá recolhido apoios importantes no regresso a França visitou a Flandre após o que desceu o Val do Rodno em direção a Marselha onde volta a embarcar rumo a Jerusalém por esta altura é referido que trazia já consigo um número muito considerável de novos templários havendo quem aponte mesmo cerca de pelo menos 300 cavaleiros a que se juntavam os respectivos escudeiros e sargentos de arma portanto um período de grande crescimento da ordem quanto ao concílio de Terroir e relativamente àquilo que é possível saber sobre ele sabemos que tem lugar em 1128 nesta cidade da Borgonha em pleno condado de Champagne em Trois teve a presença do Lugado Papal que era o cardeal Mateus de Albano teve a presença de inúmeros bispos de vários monjos de Xister e muitos outros perlados e até nobres a sua agenda é muito extensa a sua duração também havendo inclusive relatos de que possa ter terminado já em janeiro de 1129 note-se que ao contrário daquilo que por muitas vezes se pensa a razão da realização do concílio de Trois não é dar regra aos templários a principal razão para a realização deste concílio relaciona-se com a necessidade de encontrar junto da aristocracia guerreira da época designadamente da aristocracia europeia um compromisso de paz que evite a realização de guerrilhas e atos de guerra que eram frequentemente perpetrados contra a população indefesa e até o próprio clero este compromisso de paz ficou estabelecido na época como algo chamado tréguas de Deus as tréguas de Deus eram um compromisso que muita desta aristocracia guerreira numa sociedade feudal desestruturada que era a sociedade europeia da época era um compromisso que estes guerreiros assumiam por forma a pelo menos em algumas datas sagradas não perpetuar atos violentos contra a população indefesa e o próprio clero a igreja havia tentado inicialmente controlar este fenómeno com a atribuição descomunhões para aqueles que não cumpriam as tréguas de Deus mas não tinha tido grande sucesso no refriar desta violência e portanto o surgimento de uma congregação formada por frades religiosos mas habilitados para a guerra como era o caso desta novíssima ordem do templo foi considerado do ponto de vista político na altura uma excelente forma de institucionalizar a experiência da cruzada numa sociedade feudal desestruturada como era a sociedade da época a população frequentemente abusada pela violência perpetrada por esta aristocracia vigente e a própria hierarquia eclesiástica acolhia de bom grado a proteção de uma milícia desta natureza e portanto estavam criadas as condições ótimas para a legitimação da ordem do templo no concílio de Trois porém existiam problemas complexos a resolver é que não basta instituir um corpo militar com valores religiosos é preciso dar consistência canónica a frades ordenados habilitando-os porém para a guerra e para a violência algo que os seus votos proibiam de todos havia até riscos acrescidos como por exemplo a possibilidade desta nova milícia liderada por o psiquipaiã escapar a obediência da igreja e cair sob a influência do poder laico e da própria aristocracia militar de onde eram provenientes o próprio momento da igreja na época é um momento conturbado tudo isto ocorre num tempo em que a pessoa do papa estava em discussão houve inclusive um cisma alguns anos depois e portanto nos anos que precede a realização do concílio de Terroir o papado está em constante risco o papa Calixto II era originário da vergonha havia sido eleito em pleno mosteiro de Cluny promoveu a reorganização da cura e empoderou bispos cistercienses cónigos regulares como os agostinianos e os pré-monstratenses e esta tendência causou grande apreensão no seio da cura e recriou uma série de divisões que perdurou durante bastante tempo as correntes mais importantes são lideradas por um personagem chamado Aymeric da Vergonha que é promovido a cardeal por Calixto de Calixto II contando com o apoio de uma poderosíssima família italiana que era a família dos Frangipani que se opunha a outra facção poderosa que era liderada pelos Perleoni estas eram as duas grandes famílias que basicamente executavam a política da época com influência direta sobre o Vaticano ora bem o Papa Calixto II morre em 1124 e os Perleoni conseguem fazer eleger Celestino II mas este é obrigado a abdicar e com o apoio de Aymeric da Vergonha é então eleito Honório II e é neste contexto adverso que o pedido de Hugo de Paiã a Honório II para a legitimação da sua nova congregação da sua nova milícia ocorre se por um lado o Papa vê com bons olhos uma nova organização com potencial para se tornar uma referência para a aristocracia militar por outro lado existem porém fortes opositores entre eles está por exemplo o prior da grande cartucha que numa carta escrita a Hugo de Paiã esclarece que é inútil atacar inimigos externos se não forem primeiro dominados os inimigos internos ou seja um homem votado à vida contemplativa à vida monástica não poderia nunca empunhar uma espada e praticar a arte da guerra este perlado é seguido nesta tendência por muitos outros membros da cúria e isto criava naturalmente um forte problema à legitimação da ordem do templo tal como estava desenhada segundo a tradição monástica ocidental não poderia haver salvação eterna senão pela via do abandono total do mundo e pela escolha da clausura algo que não era naturalmente a vocação dos cavaleiros templários bom já São Pedro Damião que havia sido um dos máximos promotores da reforma da igreja havia manifestado com clareza que o exercício da guerra era absolutamente incompatível com a perfeição espiritual sendo que esta só era alcançável pela via contemplativa e portanto os problemas de natureza ética eram claramente os mais complexos de solucionar a sociedade cristã considera que a prática de uma vida monástica em conjunto com o exercício da guerra que é uma nova dualidade proposta por esta nova milícia Dugo de Payan que chamamos naturalmente a Ordem do Templo são dois opostos totalmente inconciliáveis e é na resolução deste difícil dilema que Bernardo de Claraval vem a assumir um papel fundamental podendo-se mesmo dizer que este foi o grande papel de Bernardo de Claraval na fundação da Ordem do Templo Ora bem Bernardo de Claraval nasce no seio de uma família nobre da vergonha ele está inicialmente destinado à vida da cavalaria secular mas com 21 anos de idade torna-se monge tomando votos em CITO ou seja em CISTER em 1113 ele é um acérrimo defensor da ascese ele está convicto de que só no abandono do mundo e das suas constantes provações se pode alcançar a salvação da alma e como sabemos Hugo de Payam é parente de Bernardo de Claraval por parte da sua mãe existem registros que apontam para uma carta dirigida a Bernardo de Claraval pelo próprio rei Valduino II de Jerusalém pedindo-lhe o patrocínio na concessão de uma regra monástica a esta novíssima ordem do templo que seja digna do ponto de vista religioso mas que seja também compatível com a necessidade de fazer a guerra reparem é o próprio rei Valduino II de Jerusalém que intercede junto de Bernardo de Claraval pedindo-lhe para que ele patrocine a atribuição de uma regra monástica aos templários e isto é claramente contraditório com a ideia que nós temos de que Bernardo de Claraval foi um mentor ou até um fundador da ordem do tempo a carta de Valduino II diz o seguinte e vou passar a ler Valduino pela misericórdia de Jesus Cristo rei de Jerusalém príncipe de Antioquia ao venerável padre Bernardo que vive no reino de França digno de todo o respeito abade do mosteiro de Clairvaux respeitosamente ao seu dispor os irmãos do templo que o senhor criou para a defesa desta província e que conservou de uma forma admirável desejam obter a confirmação apostólica e possuir uma regra de vida precisa por causa dele enviamos Andréas e Gondemar homens ilustres pelas suas atividades guerreiras e pela origem da sua raça para obter do pontífice a aprovação de sua ordem e para que seu espírito nos conceda auxílio e ajuda contra os inimigos da fé que todos unanimamente de igual modo se levam para suplantar e derrubar o nosso reino e porque não se me escapou o peso da vossa intercessão tanto perante Deus como perante o seu vigário e perante outros príncipes da Europa que estão na verdadeira fé achámos por bem confiar à vossa prudência um e outro desses afazeres cuja realização nos dará agrado estabeleça os estatutos dos templários de maneira a que não se separem do estrondo e do tumulto da guerra e ajudem com utilidade os príncipes cristãos faça-o de tal maneira que possamos ver em nossa vida o ditoso fim deste assunto peça a Deus que reze por nós cuide-se bem Balduino II rei de Jerusalém bom a verdade é que os registros referem inclusive que numa primeira fase Hugo de Penhã é mesmo totalmente ignorado por Bernardo de Claraval Bernardo de Claraval é conhecedor do modo devido da cavalaria laica que privilegia como sabemos o luxo a ostentação a arrogância a predisposição para a violência e até algum desprezo pelo valor da vida humana ele imagina num primeiro momento que é impossível que um conjunto de nobres guerreiros que cresceram nesse mundo possam sequer aspirar à perfeição da vida contemplativa reparemos que Bernardo de Claraval nasce no seio de uma família aristocrática e está ele próprio destinado a este tipo de vida quando decide optar pela vida monástica contemplativa porém da mesma forma como Bernardo conhece o poder da ascese e da audiência Hugo de Payan também conhece o sofrimento dos peregrinos a nostalgia da terra santa e isto faz com que ambos acabem mesmo por convergir na pretensão dos templários eles assim acordam isolar de entre todos os potenciais candidatos esta nova forma de estar na vida guerreira apenas aqueles que demonstrem o maior fervor religioso doutrinando-os para uma nova vida de obediência através de um conjunto extremamente rígido de normas que vem a ficar conhecida como a regra primitiva da ordem do tempo e é este documento que é levado pelo próprio Hugo de Payan ao concílio de Terroir não é Bernardo Claraval quem leva o documento é o próprio Hugo de Payan que apresenta ele o documento ao concílio de Terroir sendo por ele defendido e finalmente aprovado e então estava assim criada oficialmente a ordem dos pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão mais concretamente Pauperes Comilitones Christi Templi Salomonis bom para que isto fosse possível Bernardo Claraval tem que criar toda uma nova doutrina que vem a ser conhecida como a teologia da guerra o Papa Honório II pouco tempo depois do concílio de Terroir recordemos Honório II era um dos maiores defensores da causa dos Templários mas pouco tempo após o concílio de Terroir morre de doença e sucede-lhe Inocêncio II porém a família dos Pierre Leone uma das tais famílias poderosas que influenciavam a política do Vaticano proclama esta investidura como ilegítima e com a ajuda de alguns cardeais que são fiéis elegem Anaclete II que é um antipapa ou seja dá-se mesmo um cisma Anaclete II é ele próprio pertencente à família dos Pierre Leone Inocêncio II é levado para o exílio e durante algum tempo pouco tempo após a sua legitimação no concílio de Terroir os Templários ficam sem qualquer apoio papal e é só após o regresso do exílio de Inocêncio II em 1135 e portanto como podemos ver sete anos depois do concílio de Terroir que Bernardo de Claraval escreve a sua carta de exaltação de Laude Nova Militia At Militis Templi onde efetivamente ele proclama a legitimidade da ordem do templo toma lugar por esta altura neste ano de 1135 o concílio de Pisa mas a regra da ordem do templo só é definitivamente ratificada pelo novo papa em 1139 através de uma bula chamada Omnem Datum Optimum e portanto como podemos ver só em 1139 11 anos depois do concílio de Terroir é que a ordem do templo é verdadeiramente confirmada e diz Inocêncio II sobre os templários escreveu o seguinte texto que vos vou passar a ler A natureza fez-vos filhos da cólera e seguidores das voluptuosidades do mundo mas é aqui pela graça que vos inspira que ouviste-vos atentamente os preceitos do evangelho das exuberâncias mundanas e da propriedade privada abandonando o caminho fácil que conduz à morte elegendo com humildade o duro caminho que conduz à vida Bom a carta de Bernardo Claraval torna clara toda uma nova doutrina desenvolvida especificamente para sanar esta incompatibilidade entre a via militar e a via monástica e afirmar esta novíssima dualidade do cavaleiro e do monge em simultâneo O Bernardo Claraval encontra na intenção penitencial destes cavaleiros da nova milícia do Champagne aquilo que ele acredita ser a chave para o problema ético que se colocava na altura e a chave é esta a finalidade do templário é espiar os seus pecados enquanto protege e defende Jerusalém e a Terra Santa e portanto é uma cruzada para toda a vida ao serviço da igreja e ao serviço da fé a morte dos infiéis é necessária apenas porque eles próprios são assassinos a violência que tinha de ser praticada era justa porque enfrentava iniquidade a guerra tornava-se apenas necessária com um só fim promover a paz ora isto só seria possível naturalmente com uma disciplina férrea que refriasse o desejo de afirmação pessoal ao mesmo tempo que submetia os novos templários a um regime de obediência absoluta renunciando até ao livre arbítrio desta forma poderiam formar um organismo coeso e homogéneo funcionando de forma disciplinada do ponto de vista militar mas apresentando-se sempre uma responsabilidade moral compatível com aquela que era exigível pela igreja e portanto tornando-se um novo modelo de perfeição para a sociedade ocidental cristã da época bom a verdade é que a bula homenedato óptimo divide-se em várias partes a primeira parte atribui a autoridade sobre a ordem do templo diretamente ao papa este aspecto é muito importante a ordem do templo fica diretamente sob a audiência do papa porque ao fazê-lo desta forma anula em definitivo as influências de qualquer hierarquia eclesiástica diocesana que eram as influências habituais na sociedade da época essas influências são completamente anuladas a partir do momento em que a ordem do templo só obedece diretamente ao papa existe também uma consequência direta deste privilégio que é atribuído e essa consequência é a isenção imediata de pagamento de dízimos ou de qualquer tipo de contribuições excepcionais para os bens do clero o que vem naturalmente a ser determinante para o crescimento da saúde financeira chamemos-lhe assim que a ordem do templo vem depois a apresentar depois a bula atribui à ordem do templo total autonomia em matéria espiritual ou seja ela autoriza a ordem a ter os seus próprios capelães e até a desenvolver os seus próprios lugares de culto o que é muito importante porque como sabemos por exemplo nas fortificações de arquitetura templária era frequente em muitas situações serem erigidas capelas ou até igrejas para culto próprio a bula de seguida define com toda a clareza que o mestre da ordem deve ser eleito pelos seus irmãos de convento sem qualquer interferência externa tendo ele o mestre total autoridade sobre a congregação e então é atribuído ao mestre e ao convento da ordem a autoridade sobre as rendas que são coletadas e recebidas protegendo-as portanto de qualquer ingerência exterior podemos perceber assim que toda esta arquitetura que é feita por esta bula relativamente à forma como os templários se organizam e para quem respondem lhes permite conferir naturalmente uma grande independência sobre a sua forma de atuar os privilégios obtidos foram necessariamente crescendo futuros papas chegaram inclusive a aumentar as isenções de imposições fiscais e em poucos anos a rede de possessões dos templários era de tal forma vasta que foi mesmo necessário criar divisões administrativas as tais chamadas províncias cada uma com o seu próprio mestre que era governador e administrador dos bens da ordem na sua província e foi então assim que nasceu aquela que foi provavelmente a mais admirável organização da sociedade cristão ocidental da idade média e que durante pelo menos dois séculos marcou o mundo até a sua suspensão em 1312 bom falemos então agora sobre o tema de Deus Vult para afirmar de forma categórica que a sua atribuição aos templários é absolutamente errónia não podendo de forma alguma ser confirmada o grito de Deus Vult é utilizado no contexto da primeira cruzada a primeira cruzada recordemos é proclamada pelo Papa Urbano II em 27 de novembro de 1095 no concílio de Clermont onde é dito que na Europa cristã cada um deve renunciar a si mesmo e carregar a cruz levando a uma primeira vaga formada exclusivamente por membros do povo camponeses mendigos e até mulheres e crianças que usando cruzes vermelhas sobre as suas vestes ficaram por isso conhecidos como cruzados esta primeira vaga marchou em direção a Jerusalém era inflamada pelo discurso de um personagem chamado Pedro o Irmita iam decididos a redimir os seus pecados e organizando-se em bandos foram pela estrada fora aos gritos de Deus Vult ou seja Deus Quer aquilo era o que Deus queria que acontecesse bem a verdade é que na sua margem desorganizada sem qualquer logística sem ter o que comer e sem ter onde dormir chacinaram todos os judeus no Vale do Reno pilharam tudo o que encontraram no seu caminho ao longo da Hungria representaram para a cristandade um perigo maior para todos os cristãos com quem se cruzavam do que para os próprios muçulmanos foram chacinados à vista de Constantinopla e nunca chegaram a Jerusalém e portanto a certeza assim tão frontalmente afirmada de que sabiam o que Deus queria quando gritavam Deus Vult parecia afinal não ter sido muito certa todos estes acontecimentos ocorrem cerca de 25 anos antes da primeira manifestação da Ordem do Templo em Jerusalém e portanto convém afirmar de forma absolutamente categórica sem nenhuma sombra de dúvida que a afirmação Deus Vult não tem nem nunca teve nenhuma relação verificável com os templários e portanto a sua afirmação é pura fantasia bom terminemos então resumindo as conclusões que podemos retirar da análise da documentação cueva sobre aquilo que foi efetivamente a fundação da Ordem do Templo podemos afirmar com toda a certeza de que o ano da primeira manifestação foi efetivamente o ano de 1118 podemos fazê-lo porque sabemos ter sido esse o ano da coroação de Balduino II evento que ficou associado ao primeiro momento em que os cavaleiros fundadores se apresentam podemos afirmar que os cavaleiros fundadores poderão efetivamente ter sido nove a partir da crónica de Jacques Vitry mas não há certezas absolutas sobre esse facto mesmo a identidade dos cavaleiros fundadores não é totalmente verificável em alguns casos essa identidade assenta mesmo sobre tradição oral e portanto não sobre factos verificáveis podemos dizer que a sua residência em domínios próximos das ruínas do templo de Salomão surge como doação do rei Balduino II para poderem prover as suas necessidades ou seja não resulta de uma intenção expressa dos primeiros templários de se situarem ali por ser aquele local um local onde demandavam um conjunto de bens ou conhecimento misterioso da mesma forma como podemos dizer que a missão de patrulhamento das rotas de peregrinação não é uma intenção própria destinada a ocultar outras missões mais misteriosas mas sim uma contrapartida que lhes é exigida pelo patriarca de Jerusalém como troca dos benefícios que receberam depois também percebemos que a ordem não se torna oficial em 1128 no Conselho de Trois ela é assim legitimada nesse evento porque é nesse evento que a sua regra é delineada e aprovada mas a verdade é que a ordem só se torna oficial em 1139 através da bula papal outra coisa que percebemos também é que os três votos que os cavaleiros professavam não eram votos exclusivos da ordem do templo nunca foram eram votos canónicos de todos aqueles que ingressavam numa ordem religiosa abraçando a via monástica e em particular eram os votos professados por todos aqueles que se apresentavam perante a ordem do santo sepulcro fosse na forma de membros regulares fosse na forma de membros laicos outro aspecto que também conseguimos perceber é que a famosa cruzpátia sobre o manto branco só começou efetivamente a ser usada a partir de 1145 pese embora o facto de ela ter sido sobre outra forma que não a forma de uma cruzpátia ser frequente noutras ordens a colocação de uma cruz vermelha sobre o manto branco como era inclusive o caso da própria ordem do santo sepulcro bom podemos também dizer que Bernardo claraval dificilmente se enquadra na figura de mentor tutelar da ordem do tempo e muito menos ainda como fundador como muitas vezes ele é apresentado é verdade que ele tem um papel decisivo porque é ele que vem sanar aquela incompatibilidade canónica entre a vida militar e a vida monástica existente naquela época para tal inclusive deixando ele próprio uma doutrina escrita sobre aquilo que deveria ser o que ele chamou a teologia da guerra e por último termino referindo que a ordem do tempo não foi a primeira ordem militar foi sim a primeira ordem militar e religiosa por ter sido aquela que em primeiro lugar incorporou esta dualidade cavaleiro monge vida militar e vida monástica professa tendo depois sido nesse modelo seguida por várias outras ordens bom termino aqui a minha comunicação resta-me agradecer a todos a atenção dispensada e mais uma vez agradecer o convite para a minha participação neste evento bom dia muito obrigado a todos bom dia bom dia Obrigado.